Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com AK Money. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E o primeiro link na descrição será o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link justamente você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você que opera os agrupos de sinais, robôs de operações e ainda não tem uma conta lá, aproveita e faz seu cadastro aí, tá bom? Ah, e o segundo link é um robô de operações que trabalha com a Binance especificamente. Se você quiser conhecer, tá tudo aí na descrição. Bom pessoal, venho aqui dizer pra vocês que o que movimentou o Bitcoin de 2020, final de 2020, para o final de 2021, foi justamente a entrada dos investidores institucionais. Sendo que o principal investidor, efetivamente, é o PayPal. Então ele entrou, chegou com o pé no peito e daí logo depois as outras empresas vieram, Visa, Mastercard e tudo mais. E agora tá rolando uma nova movimentação aí em relação à entrada nas criptomoedas, só que dessa vez não é mais em torno do Bitcoin. Então meio que o que já tinha pra acontecer em relação ao investimento institucional com o Bitcoin, já aconteceu. Tá pelo menos é isso que tá firmando um relatório intitulado Digital Acid Fund Flowns Weekly, né? Provavelmente li tudo errado isso daqui, eu não sei pronúncia de inglês, o que eu sei de inglês eu aprendi lendo e não ouvindo. Mas só pra vocês terem ideia, ó, Ethereum tá bombando entre os institucionais. Só essa semana rolou aí 17.2 milhões de dólares de entrada. Quando você pega Cardano, 10.1 milhões, Polkadot 1.5 e Solana 2.7. Então isso pode indicar que o Bitcoin vai cair de agora em diante? Não. Na verdade, a entrada de alguém que tinha dinheiro fora do mercado cripto para dentro do mercado cripto, mesmo que não seja diretamente para o Bitcoin, levanta todas as moedas e o Bitcoin tá no meio. Então uma entrada no mercado cripto sobe o Bitcoin junto, mesmo que o dinheiro não seja para o Bitcoin especificamente. Mas, convenhamos, faz todo sentido do mundo isso. Por quê? O Bitcoin, ele serve, ele funciona como dinheiro, tá? Ponto. Acabou. Só que, quando você olha para as outras moedas, né? Como o Ethereum, Cardano, Solana, Polkadot e tudo mais, elas têm muito mais funções. Daí que entra a questão de criptomoedas de primeira geração, que é o Bitcoin, que só tem a função especificamente de ser dinheiro. Segunda geração, que já entra os contratos inteligentes. Daí vem terceira geração, quarta geração, enfim. As empresas não têm motivação para sair comprando Bitcoin. Elas comprariam Bitcoin pelo fato de pensar que ele vai valorizar, daqui para o futuro, ok? Ele vai valorizar, só que, em relação à utilidade, Ethereum, Solana, Polkadot, Cardano e, assim, colocando no bolo também, Shilink, VeChain, dentre outras que estão rolando por aí, existe muito mais motivação para isso. Mas, ainda assim, eu creio que o Bitcoin, ele não vai perder o primeiro lugar aí do CoinMarketCap. Ele vai continuar sendo o primeirão. Isso porque todo mundo que trabalha com criptomoedas, pelo menos a grande maioria, 99,99%, o cara, ele tem Cardano, beleza, ele tem Cardano, que é o meu caso, é a criptomoeda que eu acredito que tem maior potência de valorização, além da Solana também, mas, enfim. No geral, o Cardano é a minha primeira escolha em relação à cripto. Mas eu tenho Bitcoin também. Então, o cara que é o cara da Cardano, ele provavelmente tem um pouquinho de Bitcoin. Agora, você pega o cara que ele acredita que a Solana vai arrebentar, o maior hold dele é a Solana. Ele vai ter Solana e um pouquinho de Bitcoin. O cara que é do Ethereum, não, Ethereum é o futuro, Ethereum não sei o que, ele vai ter Ethereum e um pouquinho de Bitcoin. Então, assim, de pouquinho em pouquinho, é que o Bitcoin vai encher o papo. Tem muita gente que é um Bitcoin maximalista, né? É só Bitcoin, pá, acabou, não tem mais o que fazer. Bitcoin é a primeira e única criptomoeda, o resto é tudo Chitcoin, né? Igual um amigo meu, Henrique. Outro dia eu falei pra ele, né? Ah, não sei o que do carro. Ah, foi a Cardano. Eu tava falando uma coisa de Cardano pra ele. Ele falou, é, todo mundo tem só Chitcoin favorito. Eu falei, mano, Cardano, Chitcoin, né? E, na real, ele chama tudo de Chitcoin. E tem gente que é assim mesmo, tá ligado? Então vai ter o maximalista lá do Bitcoin, ah, só Bitcoin ou no máximo ouro, né? Só que, num contexto geral, o Bitcoin vai continuar sendo o rei. O reinado dele vai diminuir cada vez mais, né? Mas, ainda assim, ele provavelmente será o mais usado, seja pra reserva de valor ou através de modificações futuras pra, efetivamente, dinheiro, troca e tudo mais. Mas, se o Ethereum, ele come bastante arroz com feijão, conseguir passar Solana e Cardano, que eu acho muito difícil, no sentido de, é, funcionalidade, praticidade e utilidade pras empresas. Porque, necessariamente, com a Cardano você vai ter tudo que você tem na rede Ethereum ainda um pouco mais, né? Mas, pela lógica, se as empresas começarem a acreditar mais no Ethereum e, dali em diante, mais desenvolvimentos a respeito do seu código forem implementadas, daí você, talvez, possa ver o Ethereum passando na frente do Bitcoin. Mas, eu não vejo isso, pelo menos, não entre esse ano e o ano que vem. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Se você não é inscrito, inscreva-se aí, ajuda a gente a ganhar mais seguidores no canal. Quando eu tô gravando esse vídeo aqui, a gente ainda nem bateu 34 mil. Se a gente não bateu, dá uma ajuda. Se já batemos 34 mil inscritos, ajuda do meu jeito se você ainda não é inscrito, tá? Clica em inscrever-se, deixa um like, isso faz muita diferença, velho. É um segundinho lá que você gasta, deixa um like aí. E muito obrigado por ter assistido. Até mais.